salve galerinha do youtube bem-vindos ao nosso canal eu consegui resolver o probleminha aqui da da leitura dos sprites e vamos analisar aqui a leitura 0 1 2 3 4 e 5 quando a gente utiliza a leitura horizontal no imagenes ele faz essa bagunça né o 0 o 3 1 4 o 2 e o 5 e os nossos sprites ficam bagunçados eu já entendi mais ou menos como funciona mas é complicado olha do 0 ele pula para o 1 depois vai para o 2 depois vai para o 3 4 aqui e 5 então fica tudo fora da ordem mas eu analisando na leitura vertical em y que ele faz o seguinte movimento ele vai ler de cima para baixo 0 1 depois vai para o 2 depois o 3 o 4 e o 5 meio que em zigue-zague dessa forma a gente consegue exibir o nosso sprite do jeito correto beleza a gente só tem que ter o seguinte cuidado quando você posiciona um outro sprite embaixo ele vai querer ler 0 1 6 7 depois ele volta para o 2 3 8 9 depois ele vai para o 4 e assim por diante 5 10 e 11 então eu simplesmente removo o sprite e coloco ele na frente dessa forma ele vai fazer a leitura em zigue-zague e a gente pode ler quantos sprites quiser antes que eles fiquem nesta configuração beleza vamos testar isso aqui bom primeiramente eu vou colocar todos os sprites aqui de 8 por 8 são as armas na horizontal os inimigos também vou deixar o vídeo aí ok 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Bacana, agora a gente vai lá pro Windows XP Se caso Imagine não funcionar no seu computador né, no meu não tá funcionando então tem que usar esse recurso. Deixa eu mostrar como é que ficou aqui a nossa imagem A imagem da nave Eu coloquei o escudo, a plaquinha, os options e o menu de armas Tudo numa imagem só Assim a gente economiza paleta de cores Beleza? Lembrando que a gente só pode usar 16 cores por paleta Vou abrir aqui o imagenes Pegar a imagem que eu acabei de criar Nave Fazer todos os procedimentos Agora a gente tem que mudar de X para Y Belezinha? Vou ativar a transparência Vou selecionar a cor preta Pra gente fazer a transparência Quantetizar E agora é só exportar os tiles Todo mundo como binário Vai ficar bem mais fácil agora Aqui gerou 94 tiles São bastante, né? Mas é porque tem bastante coisa ali também Vou girar aqui a paleta das cores 16 cores ali No binário também Eu já fiz, né? Só pra mostrar Jai a jai Vou fechar aqui o Windows E vamos voltar pro nosso código Bom, tá aqui o nosso sistema de armas Não precisa mexer em nada Foi só os sprites que agora vão ser lidos pelo documento E aqui as nossas armas São 5 tiles Os inimigos 36 O fundo 49 E tá aqui, ó Todos os documentos Ponto bin Que eu gerei ali Imagina Cainha Das nossas imagens ali Agora eu separei por prioridade Depois eu vou explicar por que isso Prioridade 1 Prioridade 2 Na verdade A primeira prioridade É porque é obrigatória Todas as armas Todos os Options E a nave Não tem como ter um jogo sem eles Então eles são obrigatórios A prioridade máxima Já os inimigos Eu posso escolher Se eu vou usar eles Ou outros E o fundo também O cenário A gente vai estar trocando O tempo todo Nosso jogo Então a prioridade dele É mais baixa Ok? A gente precisa liberar espaço Pra poder gerar uma nova fase Bacaninha, ó Agora o nosso código ficou bem menor Então não precisa fazer alteração nenhuma Em Sprite Nem nada E é só seguir em frente Vamos testar aqui pra gente ver Tá ele funcionando Normalmente Como tem que ser Bom, eu tirei o menu aqui, né? Porque quando eu trocar de cenário Vou ter que fazer o menu também E aí vão ficar muitos tiles E pode não caber numa foto Se não precisar caprichar E deixar um gráfico mais bonito Então eu deixei ele separado Beleza? Eu tenho a opção de não usar eles também Uma fase Quando chegar um mestre, por exemplo Eu economizo Sprite Pra poder fazer uma coisa mais legal Bom, aqui eu vou criar Um vetorzinho de seis posições Vai ser o nosso select A seleção Das armas Já tô chamando todos aqui Aqui as nossas armas Tudo junto com a nave Com o escudo O menu E etc Beleza? Vamos exibir o último Sprite E a seleção Vou vir aqui Draw nave Vou criar um laço For Pra gerar os cinco Sprites São de 32 por 32 Eu deixei eles um pouquinho Maior Utilizando aqui O ADD Sprite E eles são de 2 por 4 Ok 8, 8, 16 Mais os 4 ali 32 Belezinha? Preparado aí Vamos vir aqui Nosso laço E a gente vai chamar uma label Que vai cuidar disso O sub Menu Armas Vamos criar ela aqui Embaixo Em cima do controle Menu Armas Vou criar A variável Do Power Up Começando ali com 0 E aqui Se caso ele chegar a 6 Ele volta a ser 1 Tudo isso aqui A gente já fez No primeiro tutorialzinho Lá no passado A gente vai fazer de novo Porque a gente mudou Algumas coisas Utilizar o próprio Sprite Do nosso Select Eu vou colocar só o 0 Só pra gente testar É a memória Mais 86 A cor ali é 0 É a primeira paleta Utilizando aqui O meu Sprite Eu vou posicionar ele De maneira fixa 60x Mais o Screen 210y Mais a Screen Finaliza aqui com o Return E vamos testar Jainha Tá a nossa primeira plaquinha aí Plaquinha de Select Na posição correta Belezinha? Bom, agora eu vou multiplicar tudo Pra gente colocar todas Vão ser 6 Lembra que o Last 4 Ele conta O 0 também No Basic Então tô no número 5 ali Mas são 6 peças Vou colocar aqui o Curie Vou tá Empurrando a posição de memória A partir de 38 De 8 em 8 Belezinha? Aqui embaixo Eu vou tá empurrando A posição X Levando eles pra frente O I Vezes 32 Que é o tamanho deles São 32 Sprites aí Finaliza aqui o Next E vamos fazer um teste Pra ver Joia, joia Já estão todos ali Bem fácil, né? Bom, agora eles estão Estáticos A gente vai dar Vida aí pra isso Eu vou criar uma variável Chamada Select Com T E ela vai ser igual Se o Power Up For igual ao I Mais 1 Porque Começa com 0, né? É você sem Power Up Então vou adicionar 1 Se eu tiver o Power Up A quantidade Que tá na posição ali E o Blink For verdadeiro Ele vai exibir a plaquinha Laranja Por cima da peça Que a gente quer Beleza? Aqui eu vou colocar uma condição E se o Select For verdadeiro Então Ele vai exibir a plaquinha Se ele for falso Ele vai exibir O que já exibia antes, né? Que é o texto Deixa eu copiar aqui Vou mudar a posição Agora 86 em cima E embaixo Continua do jeito que tava Tirar as parênteses aqui E vamos fazer um teste Bacaninha Bom, não apareceu nada Porque A condição ainda não é verdadeira Eu vou passar o Power Up Pra 1 E vai mostrar a plaquinha Na nossa primeira posição Ela vai ficar piscando Joia 2 Vai mostrar a segunda posição Ali no míssil 3 Double E assim por diante Deixa eu colocar aqui a 5 Que é o Option Joia, joia Isso aqui é quando você tá Selecionando Pra ele acender E por último Aqui o nosso escudo Com 0 Beleza? Vamos testar Joinha Acendeu ali o Option Porque o Número de Options É igual a 4 A gente tem que fazer os Options ainda, né? Aqui é só um registro Vou ativar o Escudo Vamos testar pra ver Joinha Tá ali o Escudo Aceso E ele tá ativado Vamos Configurar aqui pra ele ser ativado Somente se o Escudo for verdadeiro Então eu vou colocar O Escudo Vezes o Blink Vezes o resto lá Então se o Escudo for 0 Tudo Multiplicado por 0 É 0 Não vai acender nada Joia, joia Tá aceso Porque o Escudo é 1 Se eu passar ele pra 0 Ele não acende mais Bacaninha Legal a gente Pegar as manhas aí da lógica, né? Lógica de Programação Bom Agora a gente vai fazer os tiros aqui das armas Eu vou criar um laço for Ele vai contar pelo número de Options Cada Option que tiver Vai ter a arma da nave Mais o Option que eu colocar Como é 0 Não vai ter Option nenhuma Só o tiro normal Então aqui eu vou Estar lançando os tiros Se o tiro X For menor É igual a 330 Ele não está na posição de repouso Então eu vou estar Empurrando ele pra frente Em 8 pixels Vou testar só o tiro normal Pra gente ver Eu vou aqui voltar o tiro Voltando os tiros Double e Laser E é o seguinte Se caso Eu pressionei O botão 4 E o if for maior que 0 Maior que 0 São os Options Então eu vou colocar aqui Como comentário A gente vai fazer isso aqui depois Quando eu criar os Options Tiro Double e Laser Dos Options Caso não Caso não é o Option Só pode ser a nave Se eu pressionei o mesmo Botão 4 ali Vou colocar aqui O tiro Double e Laser Da nave Eu vou verificar Se o tiro Já sumiu Na tela Maior que 330 Então eu vou puxar ele de volta Na nave Eu estou apertando o botão de atirar Eu estou puxando o tiro pra debaixo da nave Vou colocar mais 12 Pra ficar na frente da nave E mais 5 no Y Pra ele ficar no meio da nave certinho Beleza Finaliza aqui And if Finaliza aqui o last for Com o next Eu vou colocar Aqui em cima Todas as variáveis De uma vez Pra gente ganhar tempo O tiro X O tiro Y O Double X Double Y O Míssel X E Y O Power Up X e Y Aqui embaixo está O objeto A posição Y e X Dos Options São 4 Options A seleção das armas Já estava aqui O Power Up A gente vai fazer depois São 5 Power Up Pode colocar mais Acho que precisa pôr mais Vamos deixar assim Pra começo Aqui Todas as armas Está 5 Porque é a arma da nave Mais os 4 Options É o Laser O Double E o Míssel Belezinha Aqui os 4 Options E Joia Beleza Está funcionando Mas eu ainda não criei o Sprite Vamos vir aqui embaixo Nas armas São Os Tiles de 8x8 São os menorzinhos Então aqui a gente vai fazer um laço Pra poder gerar tudo Aqui é 5 O Zero também conta Então é a nossa nave Mais os 4 Options E aqui são 3 armas O Zero mais o 2 É 3 ali Então aqui a gente vai ter O Tiro Normal O Double E o Míssel De tudo né 4x2 Vou utilizar o ADD Sprite Todos os Sprites São de 1x1 Finalizo aqui com o Next E aqui embaixo Eu vou estar Configurando 1x1 Porque eles estão Em posições diferentes Utilizando aqui o próprio Sprite A arma Posição I O primeiro é o Zero Que é o Tiro Normal É a posição de memória Mais a nave Bacana A paleta das cores É a segunda É o número 1 Zero Primeiro Uma segunda E aqui o segundo objeto Que é o nosso Míssel A memória A memória da nave Mais 3 É o terceiro objeto Belezinha Aqui eu vou esconder Todos os tiros Quando começar o jogo Colocar todo mundo Em 330 Tiro X Míssel Y É pra baixo Ele tá caindo O Double X E só Finalizo aqui com o Next Vamos vir aqui no menu De armas E aqui a gente vai mover As armas Fazer a leitura aqui Pelo número de options Zero é a nave O resto são os options E aqui vai ser o seguinte Se caso não Estiver no laser E não estiver no Double Eu só posso estar no tiro normal Então eu exibo ele Então Off Sprite Arma Zero Que é o tiro normal Posição X Mais O SR Posição Y Mais o SR Ok Finalizo aqui o Indie E agora vai Belezinha Da nossa nave Vamos atirar Funcionando aí O nosso tiro normal Foi o que a gente fez Primeiro Bacana Que eu não tô Nem no Double E nem no Miss Agora eu vou estar Movimentando A plaquinha Pra gente poder escolher As armas Tem que escolher elas Primeiro Se caso eu pressionei Seis E a minha chavinha Aqui Estiver liberada For igual a zero Então eu vou estar Aumentando o Power Up Essa chavinha É pra ele não disparar Se não eu pressiono Ele vai contar E nem louco Beleza Deixa eu criar Essa chavinha aqui Ky Igual a zero Fazer o sistema Minha aqui de trava Vou passar ela pra zero E ela só vai ser um Pra me poder não Pressionar outra vez Vou ter que soltar E apertar outra vez Se eu estiver pressionando O 5 O 6 A chavinha Fica bloqueada Fica igual a 1 Vamos testar Pra gente ver agora Joia, joia Eu vou pressionando E o sistema E o sistema de armas Vai acrescentando Chegou no máximo Ele volta pro zero Ele volta pro speed Belezinha Joia Bom, agora eu vou colar O código que direcia As armas Pra gente ganhar tempo Beleza A gente já fez isso No outro vídeo Então eu vou dar Uma explicação rápida Se eu pressionei O botãozinho De escolher a arma É o número 5 E a minha chavinha Estiver liberada Se o power up For 1 Que é o speed E eu tiver Menos de 3 speeds Eu vou estar ganhando Até chegar no 3 Que é o máximo Eu zero o power up Toda vez que eu ganhar Um speed E a pessoa começa de novo Se for o número 2 Que é o míssil Meu míssil é igual a zero Não tenho míssil Eu vou passar a T E zero o power up A mesma coisa aqui Pro double Só que eu vou passar O laser pra zero Não posso ter os dois Ou é o laser Ou é o double Mesma coisa pro laser Passo o double pra zero E eu vou zerar O power up sempre Sempre que eu escolher Uma arma Ok? Não pode ter os dois Ao mesmo tempo Depois eu tenho O número de options Se for 5 power ups E eu tiver Menos de 4 options Eu posso pegar mais um Aqui já é um pouco Mais complicado O número de options Se ele for igual a zero É o primeiro option Que eu vou pegar Eu vou estar registrando A posição dele Perto da nave Tanto o x Quanto o y E o nosso primeiro objeto Que é o zero Ele vai estar Recebendo o op x X menos 20 E o opt y Também Beleza? A gente vai estar Marcando essa posição Pra poder fazer o option Se movimentar Se eu não estou No primeiro option Já são os próximos Eu vou estar Posicionando eles Na mesma posição Do option anterior O número máximo Menos 1 E menos 20 Bem pertinho Um do outro Eles vão estar Nascendo um perto do outro Ok? Tanto o x Quanto o y Vou estar ganhando O número de options Era zero Pra ser um Dois Três Até quatro E zero power up Toda vez que eu ganhar Um option Eu começo de novo Vou fazer o mesmo Pro escudo Se for seis E eu não tiver No escudo Eu ativo ele E volto o power up Pra zero Beleza? Esse é o nosso sistema De seleção Finaliza aqui Com o endif E vamos fazer um teste Pra ver Belezinha Os options Não vão funcionar Porque eu não fiz eles ainda Tem o speed Tiro normal O speed Tá andando mais rápido Se eu pressionar Ele vai mais rápido ainda Agora tá no máximo A plaquinha fica marcando Que não tem mais E a nave Tá mais rápida Vou testar aqui O míssel Eu também não peguei O sprite dele Vou ativar O double Belezinha Eu não posso ter O double E o laser Então quando eu escolher O laser O double apaga Quando eu escolher o double O laser apaga Joinha Eu posso pegar Quatro options Um Dois Três E quatro Ficou registrado É o único que funciona aqui O speed também funciona Joinha Ativei o escudo Bacana Agora vamos pegar Os sprites Dos tiros Dos tiros Das armas Eu vou colar aqui Pra gente ganhar tempo Beleza Tá faltando o míssel Deixa eu colocar aqui Se caso O míssel For verdadeiro Então eu vou Exibir o sprite Remove sprite Arma A1 A0 eu tiro normal A1 é um míssel A posição X dele Mais a screen A posição Y dele Mais a screen Se o míssel Estiver ativado Ali embaixo Se não for laser Nem double Eu tiro normal Se for double Eu vou estar exibindo O sprite Do double O tirinho torto Mais O sprite Do tiro normal Vai pra frente Pra cima Beleza Se for o laser Eu vou trocar o sprite Eu vou esconder O tiro normal Porque ele não vai aparecer E vou trocar o desenho Pro desenho do laser Que é o número 2 Ok Todos tem O 1 Como paleta Tá aqui O 0 é o tiro normal 1 é o double 2 é o laser E assim por diante Aqui em armas Lançando os tiros Eu vou estar adicionando O míssel Se ele estiver Em menos 300 E assim por diante Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto